Para ampliar a integração entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça foi realizado o segundo encontro nacional sobre precedentes qualificados, desta vez de forma online. Mais de 78 milhões, essa é a quantidade de processos que estão tramitando no Brasil de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça. Para diminuir significativamente esse número e com isso desafogar o Judiciário, o Código de Processo Civil de 2015 instituiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conhecido como IRDR. O objetivo é ver nos processos quais conflitos são idênticos e se reproduzem, de modo que a decisão tomada possa ser replicada em diversos outros casos semelhantes. Com isso, são formados os precedentes judiciais, o que reduz consideravelmente a quantidade de recursos que chegam aos tribunais superiores. Para ampliar a integração entre o STJ e os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça sobre essas questões, foi realizado por meio de videoconferência o segundo encontro nacional sobre precedentes qualificados. Esses precedentes qualificados, eles representam um valioso instrumento para o enfrentamento da litigância de massa e visam eles atender não só a racionalização do trabalho, mas de um modo muito especial aos princípios constitucionais, da seriedade processual, da isonomia, da eficiência e da segurança jurídica na entrega da prestação adicional. Integrantes de tribunais de todo o Brasil enviaram perguntas para os ministros da Comissão Gestora de Precedentes do STJ. Os questionamentos foram respondidos no decorrer do evento. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ, Marcelo Ornelas, atuou como mediador. Foram abordados no webinário temas como a relação dos centros de inteligência e os núcleos de gerenciamento de precedentes, o papel desses núcleos e RDRs de causa-modelo, entre outros. Um desses assuntos debatidos foi quais empecilhos precisam ser analisados antes da aplicação do tema repetitivo. Para o ministro Moura Ribeiro, o prazo é o principal deles. Essa questão, por exemplo, de uma intempestividade, ela não tem solução. Para mim, não há solução. Não há como superar essa questão de intempestividade, até por segurança jurídica mesmo. Qual é a melhor solução jurídica de segurança jurídica? É melhor se reconhecer a intempestividade ou é melhor se reconhecer a tese de médio que está bem amparada? É muito difícil uma solução como essa. É uma bola muito difícil de ser dividida. Mas penso que, com o tempo, não se pode brincar. Então, se há uma intempestividade, a mim parece que essa intempestividade tem de ser reconhecida. O uso de inteligência artificial também foi abordado no evento. Para o presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, a inteligência artificial pode colaborar no planejamento das atividades. É muito comum se pensar na utilização da inteligência artificial para o aumento da produtividade, para um aumento quantitativo dos julgamentos. Eu penso que essa é uma das utilidades, mas não é a melhor. Nós devemos tentar utilizar a inteligência artificial, especialmente no seu aspecto qualitativo, buscando auxiliar o nosso judiciário a julgar melhor, julgar com mais qualidade. Essas técnicas de decisão, que foram introduzidas especialmente pelo Código de Processo Civil, um aperfeiçoamento normativo, são técnicas sem as quais, como foi dito, não poderíamos sobreviver como sistema. Então é importante que a gente esteja aberto a esse debate, que a gente esteja aberto a evoluir em cada um de nós, no nosso exercício diário de bem julgar. E só assim que a gente vai conseguir construir uma justiça cada vez mais qualificada. A íntegra do webinário está disponível no canal do STJ no YouTube.